Atenção, novas informações sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro na ação sobre o triplex do Guarujá. Vamos direto com Dionísio para Brasília, que tem as últimas informações do caso. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Para o crime de corrupção, o juiz Sérgio Moro levou em consideração a destinação de 16 milhões de reais para agentes políticos do Partido dos Trabalhadores em um esquema criminoso, onde a prática do pagamento de propina havia se tornado rotina. Com relação à lavagem de dinheiro, o juiz Sérgio Moro afirmou que Lula recebeu vantagens em decorrência do cargo de presidente da República. Foram três anos e meio por lavagem de dinheiro e seis anos por corrupção, Bate. Mas essa decisão não quer dizer ela que o presidente vai imediatamente ser preso e levado para alguma cadeia de São Paulo ou aqui de Brasília, não. Isso quer dizer o seguinte, que o juiz Sérgio Moro determinou também que é preciso esperar, por conta do cargo de ex-presidente da República, a decisão da corte de apelação, onde os advogados de Lula devem recorrer e só depois dessa decisão é que vai ser decretada ou não a prisão dele. Bate. Bate.